Música Estou aqui em frente ao mercado central de Fortaleza É um complexo com mais de 500 lojas Vendendo artigos regionais, típicos da cultura cearense E eu vou lá mostrar pra vocês Vamos lá? Olha o prédio ali E as lojas ficam lá dentro A passarela é bem aqui pra poder entrar Olha só, aí depois da gente passar pela passarela Aí começam as lojinhas de artesanato, artigos regionais E que mostram a cultura cearense que é bem interessante Então vamos lá conferir Aqui na entrada a gente tem uma lanchonete, olha, linda E vamos ver o que tem lá dentro Olha os chaveiros que tem aqui nessa loja E eu comprei aqui brasões, olha, da família Maciel e Vasconcelos Muito legal Olha aqui lembrancinhas Olha que legal E por exemplo, aqui se você quer comprar uma lembrancinha Se você quer comprar alguma coisa pra guardar com a prefeitação de Fortaleza Aqui você encontra, aqui tem tudo Olha só Olha que legal Olha que legal Olha, e tem de tudo Quadro, bolsas, chinelos, chapéus, roupa E até rede São vários andares Tem muitas lojas E aqui embaixo E aqui embaixo é o estacionamento E tem mais lojas também É um mundão grande Mamá, você ia fazer a festa aqui Porque o que mais tem aqui é lojas Olha só Olha só Você ia fazer a festa aqui, mamá Vou mostrar aqui pra você Olha a sua cara isso aqui Chapéu Roupas Mais roupas aqui Aqui, bolsas Forros Forros de mesa Mais roupas e mais bolsas Eita, mamá Gostou, mamá? Minha amiga mamá Chutes Ela ia fazer a festa aqui nesse local Pra você, mamá Beijo E aqui, cada vez que você vai descendo ou subindo as escadas Você vai ficando cada vez mais encantado Porque você vai encontrando lojas E tem o que você gosta Ou o que você acha interessante E é muito legal O passeio é muito bacana Até só pra passear eu também surpreendi pra vocês, sabia? É muito interessante Olha 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 E aí E aí E aí E aí Ah, o passeio cansa, viu gente? Aí nada melhor como parar pra tomar. Um refrigerante bem deladinho, porque aqui é grande. Aqui é o piso inferior. Olha como é grande. E aqui você encontra de tudo, tudo, tudo. Olha, aqui é a entrada principal do Mercado Central. Muito bonito. Bom gente, terminei aqui a minha visita no Mercado Central de Fortaleza. É muito, muito, muito bonito e vocês podem vir e encontrar suas lembrancinhas e tudo que vocês quiserem, vocês encontram aqui no Mercado Central de Fortaleza. Então, se você quer comprar e conhecer a cultura cearense, vem pra cá. E aí E aí